Música Oi oi gente, tudo bem com vocês? Vamos hoje receitinha caseira para o cabelo ficar com brilho lindo, super hidratado e com o frizz bem controladinho Vamos usar hoje o mel, o depantenol e o soro fisiológico que é o tema do vídeo de hoje Ontem eu postei um vídeo sobre o soro fisiológico explicando certinho quais são os benefícios e por que usar no cabelo Vou deixar linkado aqui embaixo e também aqui em cima nos cards caso você não tenha assistido a esse vídeo ainda Veja primeiro este vídeo e depois vai assistir a explicação do porquê do soro fisiológico Vamos então agora para receitinha caseira Eu vou colocar aqui uma quantidade de máscara suficiente para o meu cabelo Escolha a máscara que você tiver em casa É bom escolher uma máscara que seja mais consistente porque ela vai ficar um pouquinho ralinha após misturar o soro fisiológico Vou colocar aqui uma colher bem cheia de mel que é umectante, age como consistente natural É ótimo para fios que estão porosos, elásticos e também quebradiços O depantenol hidrata muito e promove um brilho lindo aos fios E agora também o soro fisiológico Controla o frizz, dá brilho, ajuda no ressecamento, selo os fios, equilibra o pH, hidrata e deixa os fios muito macios Agora basta que você misture bastante e aplique em seus cabelos Antes de aplicar no cabelo, você deve lavar os fios com shampoo Eu gosto antes de aplicar o shampoo, de aplicar o hemacerol e molhar bem o cabelo e desembaraçar ele todinho Após isso eu aplico o shampoo, mas sempre demais para que ele não embarasse Retiro todo o shampoo e venho aplicando a minha receitinha Assim os fios vão aderir mais facilmente aos nutrientes da receitinha Aí eu vou aplicar, agir bastante e deixar agir de 15 a 20 minutos em touca de alumínio Após isso é só você enxergar com bastante água E fica a seu critério passar ou não condicionador No meu caso eu não passei E gente, o cabelo estou aqui no segundo day after E eu não tenho o que dizer com relação a isso aqui Gente, ele está lindo, está com balanço, está macio, está com frizz, super controlado Vale muito a pena fazer e o cabelo agarrou aqui no anel Mas eu não vou contar essa parte do vídeo Mas então gente, eu quero que vocês testem essa receitinha E voltem aqui para poder me contar, tá bom? É esse vídeo de hoje, espero muito que gostem Comentem aqui abaixo, se não for inscrito Se inscrevam no canal, nós temos vídeos todos os dias Até o dia 13 de setembro Que é o meu aniversário Um beijo Com Deus e até amanhã Tchauzinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho